O secretário interino da defesa dos Estados Unidos, Patrick Shanahan, aprovou o envio do sistema de defesa anti-mísseis, Patriot, para o Oriente Médio, em resposta a uma possível ameaça do Irã, disse um porta-voz do departamento de defesa, em um comunicado à imprensa. Os Estados Unidos não buscam conflito com o Irã, mas estamos prontos para defender as forças e interesses dos Estados Unidos na região, afirmou a autoridade. Os porta-aviões e os bombardeiros B-52, chegaram à área de operações da 5ª Frota dos Estados Unidos, no Oriente Médio, esta semana, em resposta a suspeitas de ameaças do Irã, contra os interesses dos Estados Unidos na região. O assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, John Bolton, declarou que a medida é clara, e inequívoca, para o Irã de que qualquer ataque contra os interesses dos Estados Unidos, e dos aliados, será recebido com força implacável. Em meio às crescentes tensões, Trump disse na quinta-feira, que está aberto a conversações com a liderança de Teherã. Eu gostaria de me encontrar com o Irã, eu gostaria de vê-los me chamando, comentou Trump, a repórteres na Casa Branca. Não queremos que eles tenham armas nucleares, não há muito a pedir. Eu gostaria de me encontrar com o Irã, 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 eu gostaria de me encontrar com o Irã. Tchau.